Com Paulo Roberto, Paulo Roberto Gomes? Paulo Roberto Gomes, o pessoal conhece como Paulão, né? Zagueiro Paulão. Paulão, a preparação dessa quinta-feira visando o compromisso contra o Athletic Clipper Club na Colina. Nesse sábado, as duas equipes somam o mesmo número de pontos. O Sul América leva uma vantagem no critério do desempate por conta do saldo de gols. Como é que está o seu elenco? Tem alguma abaixo? Como é que está o grupo nesse jogo contra o Clipper? Boa tarde, Marilu. É um jogo que é de extrema dificuldade, né? A gente sabe que temos a certeza de que vamos encontrar uma equipe muito boa, uma equipe muito capacitada, né? É uma equipe que nós empatamos no primeiro turno. E muita qualidade, né? Mas a gente, a equipe também nossa está focada, estamos trabalhando cada dia melhor, a equipe tem evoluído, né? E a gente espera nesse jogo contra o Clipper, a gente ter um bom desempenho, né? Uma boa desenvoltura para que a gente possa realmente conseguir nosso objetivo sabendo que não vai ser fácil. Então, Paulo, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu faço live toda noite, né? E tu tem um grupo de fãs aí que diz, ei, posta o vídeo do Paulão, o Paulão deixar uma mensagem para a gente quando ele for ser entrevistado por você. Então, deixa uma mensagem para o teu público que te acompanha. Quando você ainda era atleta, estava como atleta e que hoje atua como treinador. Tu tem o teu seguidor, tu tem os teus fãs, deixa uma mensagem, um recado aí para eles, rapaz. É legal, se a gente saber disso, né? Não tem nenhuma cobrança não, né? Uma dívida não é para mesmo. Não, não, não. Tá, já bem. Mas, assim, a minha mensagem é dizer que se o Paulão hoje é o Paulão, né? Graças a Deus, primeiramente, depois a vocês, né? Que sempre reconheceram o nosso trabalho, né? E sempre nos apoiaram nas arquibancadas, às vezes nos encontros aí em shoppings, em centros. E a gente sempre recebendo uma palavra de carinho, isso aí com certeza nos motiva ainda mais, né? E eleva a nossa autoestima também. Então, a minha mensagem aqui é que obrigado, né? Se o Paulão hoje é porque vocês fizeram o Paulão, não é verdade? Então, o carinho permanece sempre no coração para todos os torcedores, tanto do Nacional quanto do São Raimundo, né? Que é onde eu encerrei minha carreira, passei mais tempo, né? E criamos um vínculo até maior, né? Mas todos os torcedores, até dos outros times também, que miram, nos admiravam na época também de jogar. Então, a gente deixa aqui um grande abraço, né? E obrigado por tudo.